Fala aí, galera! Beleza? Aqui pode ser mais uma vez, mais um vídeo de um vídeo de Sonic e o Lichete! E a gente vai continuar a nova história da Rússia Paraná, nos três anos, se a gente não acredita que o último episódio vai aparecer no rádio, eu conheço no nosso episódio. Se não temos no canal do Gabi, pode a gente mexer na mesa de desinscrito e vamos lá, galera! Shabbat! É só deixar o like no segundo também, se inscrever, ativar o sininho, se inscrever, curtir a página no vídeo, se não quiser, se não quiser. Então responda a minquete no Twitter qual o jogo de Sonic que vocês querem, depois de pegar Sonic a Lichete. Por enquanto Sonic Adventure tá ganhando, eu acho que ele vai acabar sendo um pouco vencedor mesmo. Então vamo lá! Shabbat! Tch, viro, vamo lá! A gente não conseguiu, viu? Ah, não, não é aqui não... Ah que opaca! Eu não deixava ir pro Recreio porque eu não podia ser professor também. Porque sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar essa criança e eu ia botar um saco na cabeça e ia botar num baldo. FALA DE RECREI AGORA! Desculpa, Gabriel deu o play no vídeo do Peligreta, fiquem. Acho que você vai tomar muito fácil, fiquem. Não, acho que você vai tomar muito fácil, fiquem. É, tem esse novo aqui, ó. Eu que tá com um ranking C. Por isso que eu vou conseguir nenhuma medalha lá. Não importa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gabriel, vai mexer no celular, vai brincar com qualquer coisa. Deixa eu gravar aqui, você tá esvagando minha perna. Não, não. Se você atrapalhar o vídeo, o vovô vai deixar você participar do vídeo. Vamos lá. E então você dá 뽑a? Vamos lá. Vem bizarro, vou Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 NÃO! Pronto! Ele está muito amado! Ae! Finalizamos! Como você acha isso? Eu acho isso! O que é isso? O que é isso? Legal! Reis de completo! Vamos lá então! Continuem jogando sim! Vamos mais uma fase! Eu acho que dá tempo de vídeo, não tá? Nove minutos! Ah, tranquilo! Dá pra fazer umas três fases! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eita! Tem várias portas! Tem que ver qual delas é verdadeira! Vamos ver, né? Vamos testando tal por uma! Aqui tem... Gang pra gente coletar, tá bom? Aqui o que tem! Aqui tem... Mimim! Bom! Chapa um inimigo! E aqui nessa porta tem o que? Tem sangue! Tá bom! Aqui nessa outra porta... Tem inimigo Pronto Ah, tem inimigo aqui, ó Ah, tem inimigo Pronto Acho que é aqui que é o caminho certo Exato, aqui é o caminho certo Cadê uma jarra d'água? Eu preciso de um jarro d'água pra apagar esse fogo. Tive um balde d'água. Cadê o balde d'água? Ali, ó. Tem um balde d'água aqui, ó. Eita, quebrei ele. Vamos pegar ele. Vamos lá. Vai agar esse fogo. Não dá pra pular com esse balde d'água. Tava pegado com esse fogo. Eita! Vamos carregar esse balde d'água. Isso. Era o fogo. Toma cuidado com o fogo. Porque não dá pra pular com esse balde d'água. Então tem que tomar um tiro de cuidado com si. Não dá pra pular com esse balde d'água. Olha só pra pular com isso aqui. E você, não tem tudo isso de você não. Toma. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau. Acho que voltamos, galera. Então vamos lá. Vamos continuar. Acho que acabamos voltando. O Gabriel, abaixa um pouco, porque senão vai sair do vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Calma aí, eu já vou, mãe A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho que jogar água nele? Não, era isso mesmo! É uma colada! Aí, meu amor! Não vem caso de jogar água nele! Então, eu vou jogar água nele! Oh, eu tenho que jogar água nele! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Wow! I rule! Wow, Sonic! This was a great adventure. Let's go back to Amy and the professor. They will know what to do. Let's go. Ah, Sonic! Thank you for saving us again. Now we have to solve a small problem. Ok! Let's go! 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 Amém. 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 O quê? Não é possível. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso.